É um prazer muito grande tê-los aqui conosco, estamos dando início ao encerramento do nosso ciclo de palestras, mais uma vez vamos ter o prazer de encerrar o ciclo com a palestra do nosso amigo doutor Paulo César Fructuoso e até descemos do nosso auditório aqui para o Salão Nobre do clube. É até bom para vocês verem, o Clube Militar, eu vou vender o meu peixe aqui, ele tem muito esforço agregado à cultura. Só de nós olharmos um mural desse, vocês terem uma ideia, tem cineastas que vêm aqui para conseguir fazer gravações perante o quadro e tudo. Mas, de qualquer forma, o importante é tê-los aqui conosco e podermos, comércio, confraternizar aprendendo. Porque isso é uma coisa que engrandece a gente, com certeza. Da vida material, não sei se a gente leva alguma coisa, mas espiritualmente, dentro da gente, é o conhecimento que pode ir junto. Então, para nós, nada melhor do que tê-los aqui e na presença de uma pessoa que muito nos orgulha de ser amigo. Amigo que eu digo não só meu, mas do Clube Militar. Eu, antes de começar propriamente dito, eu queria pedir, relembrar, né, para, por favor, desligar os celulares, ou então colocar em modo avião. Por favor, evitar a conversa paralela, por mais que a gente pense que não está sendo escutada longe, ela vai incomodar lá longe. E nós vamos ter que abrir mão do debate, porque a hora já está mais um pouco avançada. Então, procurem sugar o máximo do conhecimento durante a palestra do Dr. Paulo César Fructuoso. Antes de chamá-lo ao palco, eu vou me permitir reler um extrato do seu currículo. Formado em 1975 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense. Estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Lyon-Berard de Cancerologia, em Lyon, na França. Membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Sousa Marques, no Rio de Janeiro. Professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedernesto, pertencente à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico. Titular da Abrames, Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Cadeira número 9. Membro da Associação Médico-Espírita, a AMI Carioca. Autor dos seguintes capítulos em livros de medicina. Caso Clínico, Câncer de Mama. Livro Condutas em Pacientes Cirúrgicos. O autor Ismar Alberto Pereira Bahia. Tratamento Cirúrgico das Doenças Benignas da Mama. Livro Mastologia. Formação do especialista. Autor José L. Martins Franco. Tratamento Conservador do Câncer de Mama. Livro Cirurgia da Mama. Autor José L. Martins Franco. Câncer da Mama Hereditário. Livro Cirurgia da Mama Estética e Reconstrutiva. Autores Ricardo Cavalcante Ribeiro e Renato Saltz. Abordagem Cirúrgica do Melanoma. Livro Câncer Cutâneo. Autores Ricardo Cavalcante Ribeiro, Paulo Hoff e Omar Lupe. Autor dos seguintes livros. A Face Oculta da Medicina. Espíritos Decaídos Materializados. Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Alienígenas ou Médiuns. A Medicina Mediúnica do Futuro. Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Câncer. Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. É estudioso dos Fenômenos Mediúnicos, conferencista e palestrante espiritualista. Membro do Centro Espírita Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, desde 1978. Resta-nos convidar o doutor Paulo César Fructuoso para ocupar a tribuna e nos passarmos a deleitar com seus ensinamentos. Por favor. Boa tarde a todos. Imensamente grato e honrado pelo convite de aqui estarmos mais uma vez, trazendo algumas das informações que fomos adquirindo já ao longo de 45 anos como membros do Lar Espírita Frei Luiz, o maior centro espírita do Rio de Janeiro, e que, como sempre aqui lembro, é comandado por uma entidade católica, nosso Frei Luiz, um frade franciscano alemão, que veio para cá para a primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro e se tornou um grande, assim, discípulo do próprio Jesus, com quem ele mantém relacionamento direto. Um verdadeiro santo, relacionado, evidentemente, com os prodígios que aconteciam através da sua energia mediúnica. Aí está também uma das personalidades que mais me influenciaram na entrada do caminho, na estrada do Espiritismo. Evidentemente, como eu já devo ter dito aqui, vocês podem estar olhando para um Tomé moderno. O Tomé acreditou porque tocou nas chagas de Cristo, tocou na perfuração da lança de Longinos, que chegou até o seu coração, e aí Tomé acreditou. Eu fui obrigado a acreditar diante dos fenômenos denominados como teletransporte e materialização de espíritos. Acredito que alguém esteja aqui me vendo pela primeira vez e ouvindo isso pela primeira vez. Materialização de espíritos, doutor Paulo César, o que é isso? Olha, o teletransporte do universo paralelo onde se encontram aqueles que morreram e o que acontecerá conosco na nossa desencarnação e com manipulação de tremenda quantidade de energia, podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos é que se materializar. Estou sendo bem claro. Não estou dizendo que são espíritos incorporados ou encarnados em médiums. Não. O médium está desmaiado e dando uma cabine. E o espírito está materializado aqui. E todo mundo está vendo. Se ele chegar nesse microfone e falar, todo mundo vai perceber. Certo? Então foi isso que me levou a estar aqui hoje. E aí a pergunta vem, ô Paulo César, por que que você escreve tanto livro em relação a isso? Não pensei nisso não. Aí está Luís da Rocha Lima, presidente do Latifrey Luiz, quando cheguei em 1978. O maior homem que eu conheci na atual encarnação. Escritório de 8 livros. E durante 20 anos eu tentei extrair todo o conhecimento científico, espiritualista e de outras vertentes, não é? Como a doutrinária desse homem. Profundo, estudioso e conhecedor da ciência da mediunidade. Certo? Bom, e ele estava senil e deixou um arquivo de um nono livro a ser escrito. Título desse nono livro. Monstros da Espiritualidade. Deixou o arquivo pronto, o acervo pronto, as referências bibliográficas, mas não escreveu. Porque ficou senil. E continuou vivo durante um ano, graças a uma sonda nasogástica que eu coloquei, eu próprio coloquei no seu estômago. E através dessa sonda nós o alimentamos durante 360 dias. Depois da sua desencarnação, um funcionário do lá de Frei Luiz chegou até mim e falou o seguinte. Doutor Paulo Seda, olha, o doutor Rachanema deixou um livro aí para ser escrito, mas não escreveu. O senhor não quer escrever, não? Falei, eu? Eu não sou escritor. Mas por que o senhor não tenta? Não, isso não é minha... O senhor não quer nem que eu leve o senhor na sala dele para o senhor ouvir o acervo que ele deixou? Não. Acredito que seja importante vocês captarem até o que eu estou pensando. Telefone é um inferno. Onde é que está o acervo que ele deixou? Está lá na sala dele, vamos lá. Era por volta de 9 horas da manhã. Uma bagunça que eu tive vontade de sair correndo. Papel para lá, arquivo para cá, fotografia, livro. Amigas, atenção que o que eu estou falando é tão importante que eu fico com pena de vocês. Arquivo para cá, livro para lá, fotografia, isso, mais aquilo. Eu virei para ele e falei assim, olha, não dá nem para nada, nem cadeira que tem. O senhor não quer nem ver o arquivo? Cadê o arquivo? Está nessa pasta de cartolina. No chão. Sentei no chão. 9 horas da manhã. Quando foi 4 horas da tarde, ele foi lá, para 5, já estava escurecendo. Doutor Paulo César, o senhor não vai embora não? Já está quase ficando de noite. O quê? O senhor está aqui desde 9 horas da manhã. E eu? É. Eu fiquei tão absorto. Fiquei tão absorto no que eu estava encontrando, que eu esqueci do tempo. Bom, eu virei e falei assim, olha, isso não é para mim não. Vamos procurar outra pessoa mais preparada que possa escrever o livro que ele deixou. Muito bem, está bom. Pelo menos o senhor tentou, está bem, tentei. E levanto para sair. Quando eu levanto para sair, eclode na minha face uma mensagem captada por Francisco Cândido de Xavier em 1956. Em 1956. Título da mensagem. Nos domínios das sombras. E essa mensagem foi trazida à luz da Rocha Lima, perdão. A Francisco Cândido de Xavier, pelo irmão X, Humberto de Campos. Acredito que todos saibam quem foi, não é? Escritor. O que ele coloca nessa mensagem? Que houve uma reunião nas sombras, comandada por um líder das sombras. Veja o seguinte. Um líder das sombras se reuniu com vários líderes por ele comandados. Escute aqui. Temos que fazer alguma coisa contra o espiritismo. O espiritismo está tomando conta da humanidade. E a humanidade é nossa. O planeta Terra é nosso. E eu quero ouvir alguma sugestão dos senhores. Obrigado, hein? Obrigado. Alguma sugestão de cada um dos senhores que comandam as suas falanges sobre o que devemos fazer com o espiritismo? E foi dando a palavra a cada um dos líderes por ele comandado. Falanges da incredulidade. Deu uma sugestão e o líder não aceitou. Eu continuei lendo. Já estava indo embora. Falange da vaidade. Ele deu uma outra sugestão e o líder não aceitou. Falange da discórdia. Deu outra sugestão e ele também não aceitou. Falange da desordem. Deu uma outra sugestão e ele também não aceitou. Falange da dúvida. Deu outra sugestão e ele também não aceitou. E aí, eu estou lendo. Já estava saindo. Quem é o último líder que dá sugestão? Estão bem segurados na cadeira para não cair? Posso mostrar qual foi? O líder das falanges da preguiça. Cara, será que estão querendo me dar alguma mensagem aí? Será que eu tenho que pegar esse acervo do Duís da Rocha Lima e levar à frente? Ou eu terei, assim, alguma influência negativa das falanges da preguiça? O que é que ele sugeriu? Senhor, vamos fazer o seguinte. Olha, vamos nos aproximar dos espíritas e vamos intuí-lo mentalmente de que o espiritismo é verdade. Que Jesus é o Cristo planetário da Terra. Que a reencarnação também é uma verdade. Aí o líder fala assim, escuta aqui. Você está falando exatamente aquilo que nós queremos combater. Você está jogando do nosso lado ou você está jogando contra nós? Calma, Excelência. Posso concluir? Pode. Conclua. Vamos intuir tudo isso na mente dos espíritas, sim. Mas podemos também intuir que não precisa ser agora. Podemos deixar para as próximas encarnações. É, eu acho que estão me dando algum alerta. Eu vou tentar. Tentei em 1995. E aí está o resultado até agora. Foram citados oito livros aqui. E o motivo daqui é eu estar hoje é falar sobre o nono livro. Medicina e ectoplasmia. E vou precisar da ajuda de vocês em relação àquele ponto de interrogação. Escrevo ou não escrevo o décimo livro? Vou colocar as intuições que estão me chegando e vou aguardar a opinião que vocês dizem. Aí está, então, Medicina e ectoplasmia. Qual é a intenção desse livro? Dois médicos vendo os mesmos fenômenos de lados diferentes. Eu sou médico, estou daqui. O André Luiz, nos livros dele, psicografado por Chico Xavier, descreve os mesmos fenômenos que eu estava vendo ao longo de 40 anos, estudando, pesquisando, do lado de lá. Aí eu pensei comigo, e se eu reunir as duas informações de dois médicos, vendo as mesmas coisas acontecerem em universos paralelos um ao outro? Vou tentar. E vamos lá. Materializações, então, observadas por dois médicos, viventes em universos paralelos. Quem foi André Luiz em sua última encarnação? Hipóteses mais especulativas. Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Grandes beneméritos da humanidade. Grandes beneméritos da humanidade. Podem ser outras? O mais provável, Carlos Chagas. Certo? E aí vem uma coisa interessante trazida por Emmanuel. Por que ele não assumiu a sua verdadeira identidade na última encarnação? Por vezes o anonimato é filho legítimo, entendimento e do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. André precisou serrar a cortina sobre si mesmo. Necessitou despojar-se do próprio nome para não ferir os corações amados. Por isso, adotou o nome de André Luiz. Para não ferir ou colocar assim em situação desconfortável, seus entes queridos, nenhum problema. Mas por que um grande benfeitor igual a esse teria ficado oito anos no umbral? Oito anos no umbral? Imaginando que ele tenha sido Carlos Chagas, que ele tenha sido Oswaldo Cruz. Oito anos no umbral por quê? Diante de tantos benefícios que eles trouxeram à humanidade. Bom, felizmente eu faço parte de um grupo de estudos das obras do André Luiz, que nos reunimos por live uma vez por mês. E nesse grupo está Geraldo Lemos Neto, que durante 20 anos conviveu intimamente com Francisco Cândido Xavier. E eu fiz essa indagação, ele, em uma das nossas reuniões. Mas, Geraldo, por que André Luiz ficou oito anos no umbral? Resposta. Na verdade, caro Paulo César, ele não ficou oito anos. Na psicografia original de Chico, ele ficou somente dois anos. Na época, década de 30, 40, do século XX, o processo de edição de livros era manual. E o gráfico se enganou, trocando o número da caixa de letras. Mas por que ele não corrigiu? Por que ele não corrigiu? Emmanuel e Chico pediram a FEB a correção do texto, na segunda edição. Mas a FEB se recusou a fabelo, alegando que poderia desacreditar a obra. Mesmo assim, dois anos é muito tempo. Só que isso deve estar relacionado, não somente com a última encarnação de André Luiz, mas também com a penúltima. Nós não sabemos o que nós fizemos em encarnações passadas. Ainda bem que nós não nos lembramos. Eu já citei aqui que o lar de Frei Luiz é oriundo da Inquisição. E que se eu uso o aço e ferro como cirurgião que for, que sou para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes que são colocados nas minhas mãos nessa atual encarnação, foi alguém que eu torturei, que eu matei, que eu prejudiquei, que eu fiz sofrer em vidas passadas. Eu não me lembro o que é que eu mostrei antes e ontem. Ainda bem que eu não me lembro o que eu fiz em vidas passadas. Porque senão não seria, ou não teria, controle emocional para ser médico. Muito menos cirurgião. Bom, aí está a visão diante dos filósofos do que é a vida. Para os nossos filósofos, evidente não são todos, o homem é o produto de causas que não tinham previsão do fim do que estavam realizando. Sua origem, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças, não passam do desfecho de disposições acidentais de átomos. Você sabe de onde vem os átomos que estão compondo os nossos corpos? Das explosões das estrelas no cosmos. Isso tudo é obra do acaso? Eu estava um dia desse conversando com um colega cardiologista. Colega, na hora que o nosso coração é formado, quando estávamos ainda na situação de fetos, você pode me dizer por que ocorreu o primeiro batimento do meu coração e depois nunca parou? Resposta do cardiologista, não sabemos. Vejam que estamos ainda engatinhando no escuro, no início de uma estrada que não tem fim. Disposições acidentais de átomos que nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento podem preservar para a vida além do túmulo. Então, para a maioria dos nossos filósofos, nós começamos a desistir na hora que o espermatozoide se uniu com o óvulo e vamos deixar de existir quando nós morremos. Tudo vai desaparecer. Todas as nossas obras, tudo isso desaparece. Vejam a humanidade a qual pertencemos, hein? Estamos ainda no segundo degrau da escala universal desses planetas. Estávamos conversando ali, eu e o Ivan, e o Ivan fez o seguinte comentário, o planeta está virado pelo avesso, está, mas nós estamos subindo de degrau. Se os senhores me fizessem uma visita de surpresa na minha casa, vamos visitar o Paulo César sem ele saber. Chegamos lá. Só que vocês não sabiam que eu estou mudando, seguindo para o terceiro andar. Como é que vocês vão encontrar meu apartamento? Uma bagunça geral. É mala para cá, é móvel desmontado para lá, é trouxa, não sei mais o quê. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Nós estamos subindo do degrau de planetas de provas e expiações para um planeta de regeneração. aonde nós nos regeraremos. Agora, tem um problema, hein? Aqueles que continuarem no comportamento errado que nós estamos vendo acontecer, por exemplo, na destruição da natureza, só resta 12% da Mata Atlântida. O que está acontecendo com a floresta amazônica? Eu fui dar uma apresentação no final de semana lá em Fortaleza. Quando o avião passou por cima do Rio São Francisco, nós vimos. Eu não consegui vir um ponto verde em distâncias enormes além do Rio São Francisco. Distâncias enormes. Quer dizer, nós não temos o mínimo respeito pela natureza, pelos nossos irmãos menores ditos animais, por onde o princípio vital que está dando vida aos nossos corpos também já passou. Então, eu coloquei o nome aí do filósofo, ele já se manifestou mediunicamente, com uma opinião completamente diferente da que ele tinha enquanto encarnado. Bom, então nós estamos nessa encruzilhada. A vida acaba ou nós continuamos? Existe alguma evidência científica de que continuamos vivos? Sim. Experiências quase-morte, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos, digamos, mediúnicos, como a psicofonia, psicografia, clara evidência, a xenoglossia. Eu entendo, xenoglossia, que a entidade, através da incorporação ou encarnação do médium, fala línguas desconhecidas do médium, inclusive línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim. Mas o que foi jogado na minha frente, e eu não procurei, foram os fenômenos físicos de materialização de espíritos. Se não tivesse fenômenos físicos, não existiria espiritismo. O que é que atraiu Allan Kardec? Movimentos de mesas sem causa aparente, sem força aparente, sem energia aparente. Agora, uma coisa é o objeto se levantar, levitar, entre aspas. Outra coisa é o objeto responder perguntas. Aí não. Logicamente, alguma inteligência está por trás do objeto. Um lápis não vai responder perguntas. Mas se eu pegar o lápis e escrever a resposta, sim. Mas não é o lápis que está respondendo. Sou eu. Perceberam? Então, estamos numa situação de evolução em que necessitamos de respostas lógicas e racionais. Então, se eu acredito, não estou acreditando porque um líder religioso me disse que é assim. Porque entes queridos, como pai e mãe, me disseram que é assim. Se eu estou acreditando, é porque eu vi que é assim. Então, eu acredito porque eu sei, não porque é o que alguém me disse. E outra coisa, essa crença é inabalável. O que teria levado os primeiros cristões a se entregarem às arenas e serem devorados por feras? O que teria levado os primeiros cristões a se entregarem para serem crucificados, serem queimados, serem decapitados? Será que seria unicamente a palavra do pregador? Ou eles viram fenômenos físicos também? Claro que viram. Isso está no livro Paulo Estevam. Aí acreditaram. Inclusive, viram o próprio Jesus. teletransportado e materializado durante 40 dias. E aí, o agulhamento da curiosidade científica. Se essas reuniões acontecem na escuridão completa porque a energia luminosa, os fótons, artificiais e naturais, afetam a energia que se desprende do médium, como é que Jesus se materializou até perante a luz solar? Estamos diante de uma nova ciência, assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Mas que acontece, acontece. E eu, durante 40 anos, vi isso acontecer. Eu não estava sozinho, não. Outros colegas médicos comigo. Então, é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos nos separar do nosso veículo físico que necessitamos para interagir com esse universo. Agora, tem um problema. Tem um problema meio pesado. Tudo que eu falo, o que eu penso e o que eu faço fica grafado nesse componente extrafísico, energético, vital, espiritual e imortal. Então, do lado de lá, existe uma coisa chamada justiça divina. E essa justiça divina, ela é infalível, porque eu serei o promotor de mim próprio, serei o advogado e serei o juiz. Então, não tem injustiça. Eu estou julgando a mim próprio. Eu sei o que eu fiz. Eu não vou dizer que não fui eu. Eu sei que fui eu. E segundo informações precisas, trazidas por médiuns confiáveis, como o Divaldo Pereira Franco e o próprio Francisco Cândido Xavier, será colocada como uma tela de um computador tudo o que eu fiz. Na hora que eu negar, está aqui, você fez, olha aqui, é você. É você que está fazendo. E muitas vezes, essas impurezas que eu coloco em mim e essas deformações que eu caso no meu componente extrafísico, necessitarão de corpos físicos no futuro que através das doenças como o câncer sejam aspiradas e as deformações que eu causei corrigidas. Então, eu como médico, principalmente como cirurgião oncológico, operando pacientes com câncer, muitos desses pacientes eu estou tratando só os efeitos. Eu não sei as causas. E as causas estão em vidas passadas. Isso tudo será discutido nos congressos de medicina do futuro, nas escolas de medicina, principalmente quando chegar o momento de os médicos serem ostensivos e poderosos médiums. Já somos, sem percebermos. Bem, definição do termo ectoplasmia. Aí o nome do livro, né? Medicina e ectoplasmia. Fenômenos físicos que ocorrem às custas de um fluido energético presente em todo ser vivo. Todo mundo aqui tem esse fluido energético. Todo ser vivo tem, seja vegetal ou animal. Está em todos nós. Foi denominado ectoplasma. Nome designado por um prêmio nobel de medicina, Charles Richer, descobridor da resposta anafilática, que se exterioriza pelos orifícios naturais do corpo de ectoplastas médiums de efeitos físicos extremamente raros em toda a história da humanidade. Extremamente raros em toda a história da humanidade. Percebam bem, hein? Os fluidos saem pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido. Que médico vai acreditar que Jesus cuspiu na Terra, formou uma lama, aplicou na vista de um cego, ele voltou a enxergar. Claro que não foi saliva. Nós temos centenas de micro-organismos, espécies de micro-organismos na nossa boca. Claro que o que saiu dele foi ectoplasma. E com o conhecimento científico e os sentidos ultra-evoluídos mediúnicos, fez o que fez. Claro que eu vou fazer. Eu sou imortal. Estava perguntando ao Ivan. Ivan, como é que está o teu conhecimento daqui a 100 mil anos, tecnológico e científico? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Nós somos condenados à perfeição. Vejam só o que nos aguarda. Claro que na noite dos tempos, existem espíritos tão evoluídos que comandam o planeta inteiro, como Jesus. E existem espíritos mais evoluídos que ele que comandam sistemas planetários inteiros. Existem espíritos de tamanha evolução que comandam a Terra. Galáxias. É isso que nos aguarda? Uma das pesquisas feitas na possibilidade de existência de civilizações extra-universais já chegaram a seis níveis de utilização inteligente da energia. Sabe o que é esse sexto nível? Estão bem sentadinhos aí para escutar. Civilizações que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Claro que os nossos cientistas não falam em amor nem sabedoria. Que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo foi criado dentro do laboratório. e isso está dentro de acordo com uma das teorias da criação do universo, do surgimento do universo, do átomo primordial. Então, o nosso universo teria sido criado a partir de um único átomo e até agora está se expandindo. Eu não vejo saída para a solução que não seja a aproximação da ciência com as religiões. Que as ciências venham convrovar que tudo o que as religiões pregam é verdade. Bem, temos contatos com amigos franceses desde até agora, né? Estudamos na França em 1990. Vejam o livro que eles encaminharam para mim só sobre o ectoplasma. Olha a quantidade de páginas. 828. Se eu estou vendo corretamente, 828 páginas só falando de ectoplasma. É mole? Bem, conclusões da análise que foram colocadas nesse livro. Não vou perder muito tempo, não, mas encontraram uma série de sinais de que alguma forma de energia está incrustada no segmento de ectoplasma que conseguiram reter antes que voltasse ao médico. Células epiteliais, linfa, leucócitos, flocos de gordura, micro-organismos, talvez por contaminação do material, fragmentos de membrana mucosa, resíduos de cinza. Em outras pesquisas, ainda foi detectada albumina, cloreto de sódio e fosfato de cálcio. Mais nada. Não sabemos mais nada. E esse fluido energético de tremenda potência está dentro de nós. Perante a ciência, como é que ficam esses fenômenos perante a ciência? A escala energética a ser manipulada coloca todos os fenômenos de materialização em questão fora da realidade natural. A ciência não acredita que isso seja possível. Por quê? A materialização descrita pelas doutrinas espiritualistas não encontra corroboração alguma frente à ciência moderna. Agora, isso tem uma razão. A quantidade de energia é tremenda. Então, como é que eles vão acreditar? Esses fenômenos não podem ser ainda repetidos em laboratório? E como é que eu fico vendo isso acontecer? Na mesma situação dos discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberemos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros que essa garotada aí muito mais inteligente com o desenvolvimento mais rápido da inteligência pela internet, pelo videogame e outras ferramentas tecnológicas, peguem esses testemunhos e levem à frente. Bom, aí está o que que somos. Olha só, isso tudo é obra do acaso? 46 cromossomas, 30 mil gêneros, 20 aminoácidos. Por que que não é 19? Por que que não é 21? Nitidamente, tem um planejamento por trás de toda essa história. 3 de 200 bilhões de pares de bases no nosso ADN e chegam à conclusão até de 8 octilhões de átomos. E aí foi feito um estudo sobre o Santo Sudário para se entender como é que aquela imagem ficou grafada. E Jesus, ou o seu corpo, desapareceu no terceiro dia depois da crucificação. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita. Olha, só tem uma explicação. ocorreu uma desintegração atômica daquele corpo. E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em um centésimo de segundo. Porque se tivesse ocorrido em dois centésimos de segundo, toda Jerusalém teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia? Isso corresponde à detonação de uma bomba de hidrogênio de mil megatons. Então, essa energia está dentro de cada um de nós. Claro que se eu soubesse controlar a tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Essa energia corresponde a três mil bombas atômicas lançadas na cidade de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que a ciência vai acreditar? Mas essa energia foi calculada também por cientistas. Sete ou oito octilhões de átomos, sete vezes 10 elevado a 27, vai calcular a energia existente em tantos átomos? Bem, agora o que acontece, acontece. Só que nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece pela observação. Foi o que aconteceu com William Crookes, um dos maiores físicos da história. Os fenômenos de materialização aconteciam na sua residência. Quem era médium? Uma criança de 15 anos de idade. Haveriam portas secretas ou sapões na casa de William Crookes que ele desconhecesse? Quem que o acompanhava? Seus entes queridos e seus amigos íntimos. ele chegou a fotografar as duas entidades, a médium e a entidade materializada, Florence Cook e Kat King. Então, são duas entidades diferentes, embora estejam interligadas pela energia ectoplasmática. Bom, estão reconhecendo esse médium aí e eu quero que eu apresente ele a vocês. Francisco Cândido Xavier está ao lado de um desses médiums expelindo o ectoplasma pelo exercício natural do corpo. Quem está ao seu lado? A irmã Josefa. Nitidamente, você está vendo um espírito feminino materializado às custas de um médium masculino. A irmã Josefa. E as palavras dele são claras e objetivas, tiradas do livro Páginas de uma Vida. Com relação às materializações de espíritos, consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem em outro mundo. Então, estão vindo de um outro mundo para cá ou de outro universo para cá. Certo? Olha o trabalho que foi feito sobre a figura grafada no Santo Sudário. 20 anos, hein? 20 anos de estudo. Qual foi a conclusão? Olha, esse corpo envolto nesse pano sofreu 250 ferimentos. Inclusive, o lancetamento do seu tórax que chegou até o coração. Com tamanha agressão, é impossível um ser humano continuar vivo. Impossível. Bem, então, o que aconteceu com ele não foi uma ressurreição do seu corpo físico, e sim uma transposição universal e a materialização do seu espírito durante 40 dias. Em mecanismo da minoridade, nós encontramos a seguinte colocação. Se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, ou seja, as energias extra físicas oriundas do espírito, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Se essa energia extravada do meu espírito, posso eu controlá-la mesmo estando encarnado? Sim, porque eu vi isso acontecer no lá de Frei Luís durante 40 anos, entidades não materializadas, mas encarnadas no médium, entendo a encarnação como superior à incorporação mediúnica, e fazendo prodígios inacreditáveis, inclusive cirurgias hiperfísicas, daquela que ultrapassa o limite físico do corpo humano, constração de peças cirúrgicas, incluindo aí a própria válvula mitral de um colega médico, meu professor, durante 20 anos. Então, como é que eu vou voltar para trás? Não tem saída, só pode ir para frente. Sermão da montanha, crucificação de Jesus, seu assassinato na cruz, seu teletransporte e a sua materialização, tudo isso aconteceu, só que eu não posso ficar pregado, paralisado ao que aconteceu há 2 mil anos. Eu quero entender como isso aconteceu. E eu vou entender, eu sou imortal, vou aprender sempre. Bem, aí está porque existe o espiritismo, a manifestação de objetos e respostas de perguntas. Aí está um médium gaulês que foi amarrado à cadeira e conseguiu se fotografar bastões de ectoplasma se esteorizando pelos orifícios naturais do seu corpo e adquirindo formações digitiformes na extremidade. Digitiformes. Se essa formação não estiver solidificada e iluminada, você não vê, mas essa formação pode, por exemplo, se acoplar ao pé de uma mesa e elevá-la. Então, não existe milagre, não existe o sobrenatural, tudo é energia. Existe o que ainda não é comum. Bem, sugerimos, sejam quaisquer serviços de materialização movimentados na direção da saúde humana. Por quê? Porque quem mais se teletransporta se materializa são médicos. Então, levamos quem a essas reuniões? Pacientes que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente como a casa não existe, cancerosos, que é a área que eu mais atuo. Por enquanto, só o esforço assistencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades neste setor. Então, o principal motivo é ajuda a pacientes graves. Segundo, menos importante, lampejo, relâmpagos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, onde os médicos poderosos médios saberam como manipular todas as energias existentes em todos nós. E alguns capítulos falam sobre isso. Então, olha só, um médico do lado de lá vendo como acontecem e outro médico do lado de cá vendo o que acontece. Até para André Luiz é muito difícil descrever o que acontece. O Emmanuel diz para ele o seguinte, em determinadas reuniões, olha, não tem como a gente explicar aos nossos irmãos encarnados como isso acontece. Eles poderiam explicar a uma lagarta como ela consegue se transformar numa borboleta? Vejam, vejam o que nos aguarda. Agora, à medida que evoluímos, conheceremos toda a verdade e a verdade vai, a verdade vai nos libertar, vai nos salvar. E aí coloco o pensador de Rodin, quatro reflexões. E se o médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos? E se fosse possível o diálogo entre os médicos? E a quarta, mais importante, e se tais diálogos se prolongassem durante 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou sendo levado para várias partes do mundo para falar até em faculdade de medicina. Por isso, o nosso primeiro livro, A Fase Oculta na Medicina, ultrapassou 500 mil cópias vendidas. Por isso, esse livro já está traduzido para o inglês, para o espanhol, para o alemão, terra de Frei Luiz e um dos principais médicos, Frederic Bonstein, para o francês e agora já está sendo traduzido para o italiano. Vejam a necessidade de informação. Quem somos? De onde viemos? Para onde que estamos indo? Respostas que as religiões ainda não conseguem nos dar. Então, agora me parece que está na mão da ciência. Bem, aí está uma fotografia aérea do lado de Frei Luiz e convido aos amigos a irem comigo até o santuário de materializações. Não sei se eu já apresentei essas imagens aqui, mas deve haver pessoas aqui que estão vendo pela primeira vez. Está incrustado numa floresta em Jacarepaguá, no meio de uma floresta em Jacarepaguá, no alto de uma montanha. Lembra que o ectoplasma está em todo ser vivo. Então, essa energia é utilizada pelos mentores que acompanham tais fenômenos através da energia também de folhas, de flores, de raízes, de troncos, de esquilos, de animais. 70% sai do médio desmaiado dentro da cabine. Os outros 30% da natureza e de nós que o acompanhamos. E atenção, essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então, eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã. na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem ou no meu ambiente de trabalho. Porque inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem até nós interferirão negativamente. E vocês vão ver no final da nossa apresentação, não falta muito, o que aconteceu comigo em relação disso. Bom, eu vou levar vocês comigo lá em cima, está bem? Vamos subindo pela floresta, já em Jacarepaguá, e vamos entrar dentro da nave de materializações. A luz que menos afeta o ectoplasma é a vermelha, é a mesmo menos energética do conjunto de energias da luz branca. Então, nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Está todo mundo comigo? Atrás de mim, lá no fundo, tem duas cabines com dois médiums de efeitos físicos ali desmaiados. Vamos apagar as luzes, entramos em concentração e em oração, e os primeiros fenômenos que acontecem são relâmpagos provenientes das cabines, que funcionam como esterilizantes da atmosfera da sala, impedindo assim a contaminação e a infecção das cirurgias hiperfísicas realizadas por esses médicos teletransportados e materializados. Eu não posso comer carne de mamífero nem de ave nas 72 horas que antecede, mas de peixe pode. Por quê? Porque o cardume tem um perispírito coletivo e quando nós tiramos uma unidade desse conjunto o sofrimento é muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a ave. Outra informação preciosa, científica, a carne de peixe é impregnada de compostos fosforados. Nesses clarões de radiações ultravioletas, os compostos fosforados podem ser utilizados na realização da esterilização da sala. E aí, daqui a pouco, o que acontece? Abre-se a cortina e seres emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes saem da cabine. Se todo mundo estivesse presente ali, todo mundo ia ver. a entidade está iluminada, as suas vestes também e os equipamentos tecnológicos que se materializam com eles. Estão percebendo? Estão vendo aquela entidade ali no meio? Vejam como eles se apresentam cobertos por mantos alvinitentes, brancos, alvinitentes, luminescentes. Foi o que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Nós é que criamos os milagres e o sobrenatural. E lá na ponta está Frederic von Stein, o médico com quem mais confabulei nesses 40 anos teletransportado e materializado. Bem, aqui à esquerda, à minha direita, tem uma cabine de acrílico. Então, aqui nós tínhamos um leito, dois leitos, três leitos, quatro leitos e um quinto leito, esse quinto dentro dessa cabine de acrílico. Nessa cabeceira, o amigo de vocês que vos fala ficou sentado durante 40 anos. apagam-se as luzes, abre-se a cortina, nós vemos a entidade sair, a luminescência dela é tão grande que está para ver o médium desmaiado no leito, no fundo da cabine. E aí ele cuida de um, de dois, de três, de quatro, entra dentro dessa cabine para cuidar do quinto. E quando está cuidando do quinto, começa a conversar comigo. Se coloca na minha situação, se coloca na minha situação. Vou guardar isso só para mim ou eu vou, tenho obrigação de colocar isso em público? A todos os interessados, a classe coopertença onde 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. A juventude que está chegando com mais inteligência, com missões maiores e mais importantes que as nossas. Claro que eu tenho que colocar esse público, é isso que eu vou continuar fazendo. Bem, se vocês desencarnarem e me procurarem, não vai me achar assim não, tá? Vocês vão me achar assim, ó. aliás, vai ser difícil me reconhecer porque quando eu desencarnar a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma juba na minha cabeça. Aí vocês vão ter que afastar o pelo para saber se sou eu mesmo. Então, essa história começou comigo em 1978, há 45 anos atrás, há 45 anos atrás, vocês estão vendo o Frederico materializado, tanto está materializado que pressionou uma chapa fotográfica e foi com ele com quem eu mais eu conversei ao longo de todas essas décadas. Olha o que o André Luiz coloca nos mecanismos da benignidade. Aí vocês vão me ajudar. Os elementos essenciais pertencem ao médium que consciente ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. Quer dizer, o médium pode interferir nessas energias de forma consciente? Se pode, um médico médium no futuro poderá manipular de forma consciente as energias ectoplasmáticas nele existentes? Claro, foi o que Jesus fez. Como é que ele poderia ter curado o leproso sem conhecer o bacilo de Hansen? Como é que ele podia fazer um cego enxergar? Como é que ele podia fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano? Se há dois mil anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. Emmanuel diz que os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. E ele comanda o nosso pareta há quatro bilhões e quinhentos milhões de anos. Aonde é que ele se desenvolveu? Há quantos bilhões de anos ele está se desenvolvendo? É isso que vai acontecer conosco. Eu tenho certeza, eu já sei o que vai acontecer com vocês. Quer que eu diga? Vou falar. Vão acumular cada vez mais conhecimento tecnológico, científico, embasado em sabedoria e vocês vão se sentir cada vez mais felizes porque poderão melhor praticar o amor à medida que forem evoluindo. E a velocidade dessa evolução dependerá do nosso livre-arbítrio. Serão colocadas missões no meu caminho, mas eu também tenho o direito de aceitar ou não. Certo? Bem, estão vendo esse relógio aí? Numa das reuniões públicas e não desmaterialização, desapareceu do meu lado. E eu estava começando lá, hein? E aí o Rocha Lima, era o presidente, chegava na nossa sala e perguntou, correu tudo bem? Até a reunião já terminou. Doutor Rocha Lima, o meu relógio desapareceu. O quê? Eu não disse para você não trazer objetos metálicos nem preciosos para essa sala? Não sabe que aqui são manipuladas tremendas quantidades de energia? Chame o médium Gilberto, que está lá. Foi assassinado lá dentro do lado de Frei Luiz em 2015. Trago ele de volta. Já estava no carro indo embora. Voltou. Ficamos eu, um outro colega, Luiz da Rocha Lima e Gilberto. E aí, Luiz da Rocha Lima ordenou, Gilberto, coloque sua mão sobre a minha. Colocou. Entra em oração, na penumbra. Entramos. Num determinado momento, vejo o médium sofrer um estremecimento, como se tivesse recebido uma descarga elétrica, e esse estremecimento se transmite ao Rocha Lima. e ele descola a mão da do médium, aponta para mim e diz, aqui está o seu relógio, não o traga mais para cá. Espíritos mal intencionados o desmaterializaram e nós conseguimos recuperá-lo. Espíritos mal intencionados? Então, você pode taxá-los de tudo, menos de ignorantes. Porque, para você desmaterializar um relógio, você tem que manipular átomo por átomo, elétron por elétron. e tem uma lei da física que diz que é impossível você saber onde está o elétron e a velocidade. Ou você sabe a velocidade ou sabe onde ele está. Que inteligências fizeram isso? E se isso acontecesse, imaginemos que eu estou viajando agora para Araraquara, vou dar uma apresentação lá. Devem haver no avião 200 passageiros mais a tripulação. E se houver um médium de efeitos físicos entre nós, em que o ectoplasma se desprenda com mais facilidade? Essas entidades não saberiam como desmaterializar uma peça do avião como fizeram com o meu relógio? Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário Jesus com as legiões de espírito sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri. Bom, eles estão lhe dizendo que sabem como, isso está no livro Missão Cumprida, os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados desmaterializados onde querem. Cara, que inteligências são essas? Eles sabem desmaterializar átomo? Agora, Ernesto, vai comigo. Se nós soubéssemos, você sendo cirurgião e eu, se nós soubéssemos fazer isso, inclusive investindo no princípio de Heisenberg, que é a impossibilidade de saber a posição ou a velocidade de um elétron, em cálculos de vesícula que também são compostos por átomos, em placas de ateroma que obstruem as artérias coronárias, em tumores malignos no cérebro, no pulmão, nos ossos, no estômago, o que nós não faríamos se tivéssemos supersentidos ultra-evoluídos e controle total sobre as imensas energias em nós existentes. É isso que aguarda os médicos médiums do futuro? Sim, daí a titulagem é Jesus, o médico dos médicos. É o exemplo do que nós seremos no futuro. Por que fenômenos ectoplasmáticos ainda são tão raros na Terra, Frederic? Aí está a resposta. Como é que você pode ter tais fenômenos numa psicosfera igual a nossa, onde predominam o que? Drogas, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo e outros? Não chegou o momento. O que um terrorista não faria com essa energia existente dentro dele? Estão entendendo? Amigos, olha aqui, para de pensar e guarda o que eu vou falar agora. No dia 30 de novembro de 2023, nós somos os trabalhadores de última hora. Temos certeza de que somos imortais e de que vamos e voltamos. Vamos voltar onde? Na Ucrânia? Na Rússia? Vamos voltar na faixa de Gaza? Na faixa de Gaza nós voltaremos como palestinos ou como judeus? Você pode voltar em qualquer religião, em qualquer família, em qualquer sistema de governo, em qualquer raça. vamos voltar a Norte-Ganistão, onde elas são consideradas seres inferiores? Vamos voltar em algum outro país islâmico? Ou talvez na Coreia do Norte? Quem sabe na Venezuela? O que que acontecerá com esses pioneiros que trarão essas verdades a esses países? Serão trucidados, decapitados, esquartejados, queimados, torturados? Mas isso já aconteceu no passado com os primeiros cristãos e o cristianismo está aí. E o cristianismo tem 2 mil anos e o espiritismo só tem como corrente cristã 165 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2 mil anos? Principalmente com o embasamento científico que ele está trazendo. Bem, agora que eu preciso dar a ajuda de vocês. Essa médium inglesa, através dela na Segunda Guerra Mundial, marinheiros que tinham perecido nos navios afundados pelos nazistas, estavam se materializando. E o governo britânico estava tentando esconder essas verdades do povo, muito sacrificado com os bombardeios dos aviões alemães. Quando souberam, organizaram um grupo de policiais, grupos de policiais disfarçados, que entraram dentro da reunião e tentaram prender a entidade. Simplesmente a entidade se desmaterializou na mão dos policiais e o ectoplasma voltou violentamente no corpo da médium que acordou vomitando sangue e quase morreu. Bom, se esses marinheiros se materializaram igual, pela mediunidade de Alendanka, em Dágua, assassinados no passado poderão nos tribunais, perdão, assassinados poderão nos tribunais do futuro se materializarem e revelarem tudo o que aconteceu? e então eu pergunto, o que vocês acham de eu escrever outro livro? Justiça e ectoplasmia. Então, aguardo o que vocês decidem. E para terminar, estão vendo uma cirurgia hiperfísica. Percebam o sangramento e a extração da peça cirúrgica. Certo? Frederico, você tem visão microscópica e ultramicroscópica. Por que tem que sangrar? Não dá para fazer o que você faz sem sangramento? Dá. Então, por que você encharca o paciente com sangue para aumentar a fé do doente e a sua? No Missionário da Luz, vejam que o pensamento é para o espírito, o que são as mãos para nós. Alexandre tomou pequena quantidade daqueles efluvileitosos, ectoplasma, que se exteriorizavam particularmente pela boca, nariz e ouvido do aparelho mediúnico e começou a manipulá-lo. Aos poucos vi formar-se sob os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível em questão de segundos. Bom, como é que eu vou terminar essa história de hoje? Em 1981, o meu professor de cirurgia oncológica durante 20 anos desenvolveu uma insuficiência mitral. O coração bombeia o sangue, ele vai para frente e vem para trás. Quando vem para trás, acumula no pulmão, desenvolve um processo chamado osma cardíaca. Vai morrer. Então, vamos lá para o Instituto do Coração em São Paulo colocar uma prótese cardíaca. E aí, eu me arrisquei a convidá-lo a uma das nossas reuniões. Não acreditava em nada, inclusive comparou o lar de Frei Luiz à colônia dos Ginjones, onde mais de mil se suicidaram. Somos um grupo de fanáticos. Mas aceitou. Frederico saiu encarnado no médium, não materializado, se aproximou do leito dentro daquela cabine de acrílico e me chamou para o seu lado. E eu não estava sozinho. Ronaldo Luz Gazola comigo. Ronaldo Luz Gazola. O Hospital Gazola em homenagem a ele. Secretário de Saúde do nosso Estado durante sete anos. E mais dois colegas, um cardiologista e um anestesista. E ficamos a ver o que aconteceria. Frederico aumentou a luminosidade de uma lâmpada elétrica em cima do leito. Vimos uma tonalidade muito fraca, uma luz azul, mas dava para ver tudo o que aconteceria. Começou a massagear, 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 massagear o tórax do meu professor e de repente, sem se descuidar do que fazia, me indagou. Paulo César, aquela voz germânica, ele era cirurgião do exército nazista. Paulo César, sim, Frederico, você está vendo o que está acontecendo? Sim. Então, relata em voz alta para os seus colegas o que é que você está vendo. Frederico, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, estou vendo uma poça de sangue, uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue estou vendo alguma coisa branca. Então, pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí, fiquei contemplando aquilo, posso fazer uma pergunta? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês do futuro saberá como fazer. Nós fomos desmaterializando átomo por átomo, atomicamente a válvula e à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós fomos materializando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta. Posso fazer outra pergunta? Sim. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei dois patologistas examinarem, todos os concluíram que era terceiro cardíaco. Daquele dia em diante, todos os sintomas da asma cardíaca desapareceram. Em 1981 e em 1993 teve um infarto fulminante, desencarnou sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica ou se preferirem mediúnica. É mole? Bem, e aí terminando, estou mostrando que essa válvula cardíaca até a corduália tendinosa, um dos colegas que dava comigo era cardiologista e ele pediu para examinar a peça na mão dele. Ele viu que havia um conjunto de filamentos presentes nas nossas válvulas mitrais que impedem que a válvula abra mais do que o necessário. Quem estava me dizendo isso era um cardiologista. Então, era uma válvula cardíaca que estava na mão dele, que foi tirada por Frederic. Bem, como é que se dará no futuro a captação das orientações dos médicos espirituais? Resposta, pela intuição nítida, clara audiência de médicos médiums que nos auxiliam. nós vamos captar telepaticamente as informações. E aí, como é que eu fico? O meu pai era um dos principais médiums do lado de Frei Luís durante 50 anos. Por que que meu pai via e eu não via? Por que que meu pai ouvia e eu não ouvia? Por que que meu pai captava mensagens telepáticas e eu não? Mas me foi dada essa resposta. Agora, olha como é que ela foi dada. Estão me reconhecendo aí? em novembro de 2022, ano passado, tive uma compressão de três vértebras que comprimiram a minha medula e eu fiquei hemiplégico com todo o meu membro inferior esquerdo paralisado e morrendo de dor. Tudo que era possível fazer pelos médicos do Hospital Universitário Pedro Ernesto foi feito e nada resolveu. Até infiltração da minha medula com anestésicos e corticoides. Bem, então, o que que eu vou fazer? Olha, você tem que ser operado. Nós vamos ter que descomprimir a tua medula tirando as partes ósseas das vértebras que estão comprimindo a medula. Você não para de sentir dor e você tem que dar aula, você tem que operar, você não para de trabalhar. Tá bom. Tinha que subir para o ambulatório. Entrei na farmácia em frente ao Hospital Pedro Ernesto no dia 26 de novembro de 2022 e compro um analgésico forte. Vou na banca pagar. Abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido, menos o dinheiro. Se alguém quisesse me roubar, levava a carteira. Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Unimed, sumiu tudo. Não pude pagar o remédio. Fiz uma ressonância magnética, levei o CD no consultório de um colega médico, ele coloca o CD no computador e a imagem não aparece. Ué, mas o que está acontecendo? O CD está aí e não aparece? Mas eu vi essas imagens no Pedro Ernesto. Abre a gaveta e recoloca. Ele abre a gaveta. O CD tinha desaparecido. Tudo no mesmo dia. O que eu ia falar? Paulo César, eu tenho mais de 70 anos, eu nunca vi isso acontecer. Tá bom. Vou fazer outro. e aí na madrugada desse dia, no dia 4, às 4 horas da manhã, no dia 26 de novembro, 4 horas da manhã, eu abro os olhos, minha esposa dormindo ao meu lado. A atmosfera no meu quarto era tão pura que eu pensei que eu tinha desencarnado. Mas eu estou dentro do corpo. Sentei na cama e o ventilador do teto que girava porque estava muito calor, não diminuiu a velocidade. E sim, paralisou. Algum efeito físico aconteceu aqui. De repente, estão usando o ectoplasma da minha esposa. E nesse momento, pela primeira vez na minha vida, eu tenho 74 anos. Aconteceu quando eu estava com 73. Nunca passei por isso. Nitidamente, captei uma mensagem telepática. Estamos aqui para te ajudar. Provavelmente, algum médico da falante de Frei Luiz. Se ele está se comunicando, telepaticamente comigo, eu vou responder telepaticamente. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? O nome do meu professor. E já tinham se passado 41 anos. 41 anos. Naquele momento, eu me lembrei de um desentendimento em 1984. professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, eu lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. E a resposta não é para mim, é para todo mundo que está aqui. Porque todos nós tivemos professores. Todos nós tivemos professores. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Ali, não mandei mais nenhuma mensagem telepática. Fiquei, vamos dizer assim, em silêncio. Mas ele continuou. Vire de bruxo. Virei de bruxo. Coloque o seu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei todo o meu membro esquerdo paralisado e dor. Naquele momento, nitidamente, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer flexão para frente e para trás como se algum trabalho fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Volte à posição normal. Voltei. E aí, mandei uma outra mensagem. Professor, e com relação aos erros que eu cometi e que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros, Paulo César. e para terminar, para arrasar, Paulo César, você quer saber por que é que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que fala e com o que escreve aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. naquele momento, o ventilador voltou a girar, a atmosfera voltou à ação normal e eu fiquei sentado fazendo uma oração. Minha esposa despertou, perguntou o que tinha acontecido, falei, não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso, isso, isso. Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito sem resultado começou a funcionar. Na mesma semana, me botaram de novo na sala de cirurgia, nova infiltração com corticoide e anestésico e eu saí da mesa de cirurgia sem sentir mais nada. Isso já se passaram um ano, que nós nunca mais nos esqueçamos dessa experiência. Então, aí está o guia e modelo para a nossa vida. Não somente essa, mas as futuras. Daqui a pouco eu vou para casa, vou chupar uma bala. O que eu vou fazer com o plástico? Vou abrir a janela do carro e vou jogar o plástico na rua? Se ele estivesse no meu lugar, era isso que ele faria? Então, para que nós auxiliemos a subida de planeta de provas e expiações para a regeneração, nós temos que começar por nós próprios. E termino com as palavras da nossa Maria Santíssima, a mãe de todos nós. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime a ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida dos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita suas vozes, oh rainha, estrela da humanidade, rosa miste cada fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. que assim sejas para sempre, oh divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus e muito obrigado. Aplausos. 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 Vamos poder passar a um debate. E eu sei que seriam muitas as perguntas, porque apesar de termos aprendido muito, eu acho que só despertou mais dúvidas ainda na cabeça da gente. Quem tem mais fé, menos dúvida. Quem tem menos fé, mais dúvidas. Mas essa é a natureza humana. Em nome do clube militar autorizado pelo primeiro vice-presidente, comandante Ulisses, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo de coração ao doutor Paulo César, que ele saiba que para nós é um orgulho muito grande tê-lo novamente fazendo o encerramento anual do nosso ciclo de palestra, do ciclo de palestra 2023. E vamos contar com ele se Deus quiser ainda muitas vezes para nos trazer esses conhecimentos. doutor, muito obrigado, que volte sempre aqui e que traga sempre essa luz de conhecimentos incomensuráveis para todos nós. E como lembrança do clube, eu queria lhe passar uma pequena lembrança. O... Posterior à aquisição, o doutor vai ficar aqui no... na frente do auditório para autografar aqueles livros que, porventura, queiram vir a comprar e trazer a alternatura dele. Muito obrigado a todas e, desde já, em nome do clube militar, um feliz Natal e um ano de 2024 pleno de aventuras e de realizações suas e daqueles entes queridos. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos